Eu gosto quando a galera chega pra mim e faz Meu irmão, tu bebe cerveja, come pizza, come chocolate E eu digo, velho, praticamente todo dia Não que eu beba álcool todo dia Eu não me dou muito bem com álcool No sentido de, eu não curto mais hoje em dia o brilho que o álcool dá Vem que doido, mas eu gosto do sabor Então eu tomo duas long neck e vou pra sem álcool depois Ontem eu saí pra almoçar com um casal de amigos Tomamos uma garrafa de vinho, dividindo entre todo mundo Mas quando vai dando aquele brilho Eu, eu, já não gosto Então, pô, mas eu bebo Eu como pizza, né? Eu janto coisas que não estariam dentro da dieta Porque dieta planejada Que é um dos pilares de emagrecimento Não é dieta restritiva Dieta restritiva é aquela que você só pode comer uma coisa Uma vez na semana E olha o nome que dão, irmão Refeição livre As outras são o quê? A prisão Ó que merda A semântica já estraga a dieta Já estraga tudo Palavras tem poder, velho Quando tu diz, ai, minha refeição livre é domingo Fudeu Todo o resto fica ruim Por isso que a galera fala, ou faz a dieta ou é feliz Criou-se essa ideia Porque de fato passou o CSD pra todo mundo Porque só era abordado o lado fisiológico do emagrecimento E nunca o psicológico Quando você aborda os dois Aí volta Pô, o cliente chega pra mim e fala Meu irmão, eu sou viciado em chocolate Disse, pô, que legal Vai comer todo dia Já buguei a cabeça dele, né? Como assim? E aí eu digo, ó Eu vou te encarar Como uma criança de oito anos de idade Que acabou de chegar da escola E quer jogar videogame Pai, pai, cheguei Posso jogar videogame? Calma Já levou o lixo pra fora? Já Já arrumou o seu quarto? Já Fez o dever de casa? Fiz Pronto, agora você pode jogar 40 minutos de videogame Ou seja Você pode fazer de tudo Não tudo Desde que tenha feito suas obrigações Então chegou em casa De noite Já treinou O treino que eu passei? Já Fez a alimentação do jeito que era pra fazer Porque tem dois tipos de alimento Alimento da nutrição E alimento da diversão Os dois tem que estar na sua vida O tempo inteiro O problema é que a galera tem hoje uma dieta CLT Cinco dias de dieta pra dois tocar o puteiro Tem que ter dieta empreendedora Todo dia pode fazer tudo Só que você faz mais coisas que são positivas Entendi Então treinou Treinei Bebeu a quantidade de água Bebi Regulou o sono Pô, mais ou menos Mas fez a dieta do jeito que tinha que fazer Fez Agora você pode comer aí Meio chocolate Um chocolate Você pode comer duas fatias de pizza Você pode tomar duas long necks Ou seja Eu dou a quantidade calórica de alimentos da nutrição E eu dou uma faixa calórica Todo dia De alimentos da diversão Pra ele comer Isso é importante pra manter ele engajado nessa dieta Isso é mais importante do que pra manter ele engajado O que é que a gente mais quer na vida Por exemplo Falasse que eu ia querer um Lamborghini, certo? Se tu tivesse um Lamborghini hoje Tu ia querer um Lamborghini? Não Eu ia querer outra coisa Por quê? Eu ia querer um Bugatti Por que tu não ia querer um Lamborghini? Porque quando tu chega no que tu quer Tu quer algo a mais Exato Se todo dia eu libero o que tu mais quer Vai ter uma hora que tu não vai querer mais É inconsciente Meus clientes chegam Uma semana depois Quero comer chocolate hoje não Curou, parceiro Curou O que você fez na minha cabeça? Eu não fiz nada Só fiz uma forma contra-intuita É quase psicologia reversa Ai Meu Deus Tô gorda e chocolate Vai comer todo dia Eu não fiz nada O que você fez na minha cabeça? Eu não fiz nada Eu não fiz nada